Música Administrados pelo famoso Paraíba e sua esposa Margarida, o restaurante Caldeirão e o restaurante da Margarida se tornaram referência em Aparecida de Goiânia. Ambos oferecem o melhor da comida caseira, com grande variedade, churrasco na brasa e aos sábados uma saborosa feijoada. E você ainda recebe um atendimento personalizado.